Poxa, agradeço a Plano pela realização do sonho, a gente mal esperava que realmente estava próximo dessa grande realização, desse grande evento e só tenho muito a agradecer a ajuda de familiares, principalmente a Plano aí por realmente estar ajudando nós a realizar mais um, dar mais um passo grande aí na vida, tá certo? Fico muito feliz mesmo. Agradecemos, estamos muito felizes.